Olha aí pessoal, terminei. Agora estou colocando a água na pitaia. Terminei de colocar o adubo, capinar e colocar o adubo. Está aí para vocês verem. Só falta agora cobertura. Olha aí. É dessa forma que a velha faz isso aqui. Olha aí. Estou aguando, porque eu não tenho aquele aguador automático. A expersor, né? Eu ainda vou colocar. Comentem. Escreve aí quem não sabe, não é ainda. Comentem. Aqui a água bem aguada, já botei a cobertura, a cama de frango. Ainda faltam uns pezinhos ali, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Três pés para capinar amanhã. Até que eu já joguei o adubo hoje. Aproveitar a carreira. Aproveitar já que eu estou com o adubo na toda. Mas na hora de limpar, eu vou jogando. Eu vou batendo lá, né? Aí. Esse aqui eu já aguhei. Né? Aí é esse aí, ó. Esse aqui eu não botei. Só botei adubo e adiabriário. Eu não botei outro tipo de adubo, não. Porque ainda tem aí essas frutas. Estão crescimento total. Então eu ainda estou deixando. Né? Ok? Agradeço o like, comento, comentários. E tudo que vocês quiserem fazer no meu canal. Estou molhando aqui. Até o próximo aí, pessoal.